Olá, queridas irmãs! Queridas irmãs, começamos mais um O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nosso desejo que você esteja aprendendo como nós estamos com todas estas inúmeras lições, nessas duas partes do livro Evolução em Dois Mundos. Hoje nós estaremos tratando do penúltimo capítulo do livro. Estamos chegando ao fim. Você achava que não era possível ler este livro, não é mesmo? Entendeu o seu conteúdo. E aí, será que ainda tem essa ideia? Será que ainda está com medo? A nossa ideia é o contrário. Com calma, com a ajuda de toda esta equipe que cuidou de pegar os sinônimos, de realizar os capítulos de uma forma mais, vamos dizer, mais clara, mais fácil. Para você não esbarrar numa pedra, numa palavra difícil e pular e depois, ah, está muito cansativo, vou largar isso de lado. Eu não sou cientista. Mas não, nós aprendemos tantas coisas. E é isso uma boa lição. Lição de que? Se você persistir, você vai chegar ao seu objetivo. E agora, no capítulo de hoje, vamos falar de uma coisa, vamos aprender com o André Luiz sobre um assunto muito interessante. Ele fala sobre as predisposições mórbidas. Aquelas inclinações que já existem para levar a pessoa a determinadas enfermidades. O predisposto é aquele que já está com condições anteriores, favoráveis a aparecer em determinadas doenças. Então, como este capítulo é cheio de perguntas, o capítulo 19, nós vamos começar vendo a primeira pergunta e vamos fazer a leitura e o comentário do seu conteúdo. E assim faremos até chegarmos ao final deste capítulo, ok? Então, pegue o seu livro, pegue o seu caderno, pegue a sua anotação para a gente dar início a essa atividade. Vamos lá. Aí está o primeiro slide. A pergunta é essa aí, ó. Como apreendermos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual? Ele está perguntando. Como que nós devemos compreender? Como que nós devemos entender a existência no campo do perispírito, dessa predisposição? Por que que em determinada área ele está mais disposto ou mais facilmente atacável ou mais desajustado com doenças? Como é possível entender isso? Então, agora nós vamos à resposta que André Luiz dá a essa pergunta. Vamos acompanhar no próximo slide. Não podemos esquecer que a imprudência e o ócio, que é a preguiça, a indolência, a inação, se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula, as infecções tomadas à carência de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da dependência química e a exaustão decorrente de excessos variados. Aí você pode deixar na tela. Nós vamos comentar. Ele está dizendo que muitas doenças não estão enraizadas no perispírito. São decorrência dos excessos e essas atitudes do espírito encarnado produzirão males, como decorrência da falta de cuidado ou da preguiça. Então, processos de gula, a pessoa que come demais, come além do necessário, vai produzir desastres circulatórios. A pessoa que não tem cuidados de higiene vai estar submetida a riscos de infecções próprias desses comportamentos antiadequados, não adequados à sua manutenção biológica. Aqueles que usam químicas, seja o álcool, o cigarro, a droga, todas essas são substâncias que causam dependência e transtornos nervosos. Já nesta vida. Então, ele está dizendo que há uma fração das nossas enfermidades que não está ligada a uma direta ação do perispírito com algum tipo de desequilíbrio, de desajuste. Mas agora ele vai começar a explicar o que a pergunta indagou. Vamos ver o próximo slide. De modo geral, porém, a etiologia das moléstias, o que significa isso? A etiologia das moléstias perduráveis é a origem, o estudo da origem dessas moléstias que são duradouras e que afligem o corpo físico e o dilaceram, possuem no corpo espiritual as suas causas profundas. A recordação dessa ou daquela falta grave, principalmente daquelas que estão reprimidas, que ficam lá permanecendo guardadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem como uma válvula de alívio a essas chagas ocultas do arrependimento, isto cria na mente um estado anormal, anômalo, que podemos classificar de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se, passa a enrolar-se em circuito fechado sobre ela mesma, com reflexo permanente na parte do veículo físico e energético. Este veículo físico e psicosomático, nome difícil, né? Físico e psicosomático é o corpo físico e o perispírito. Então, quando você vai sentindo aquela mágoa, aquela coisa guardada, você altera o funcionamento elétrico, você altera com pensamentos negativos o funcionamento do perispírito e do corpo, em consequência. E isto se dá por estar ligado à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro da nossa autoria. Essa recordação das coisas que nós fizemos, dos problemas que nós causamos, da dor que alguém está sentindo por nossa causa, das decepções, dos crimes que praticamos sem que ninguém soubesse, daquilo que está na nossa consciência, vai ficando, quando a pessoa não se arrepende, ou quando a pessoa não desabafa, ou quando a pessoa não corrige, aquilo vai ficando guardado no íntimo. Eu vou dar um exemplo fácil para você entender. Você pede um livro emprestado para uma pessoa, um livro que é muito importante, um livro difícil de ser encontrado, um livro que já ninguém mais edita, é difícil de comprá-lo em sebo, mas essa pessoa tem, e você pediu emprestado, e essa pessoa te emprestou, confiando em você. E disse, olha, assim que você terminar, você por favor me devolva, que eu preciso deste livro. Ah, pode deixar. Só que no fundo você vai ler o livro, mas você quer ficar com o livro. Você quer que o livro fique com você, que a pessoa se esqueça que te emprestou. Então, você tem um desejo deliberado, e você já leu o livro e deixou guardadinho, como se você tivesse esquecido, dando um tempo para a pessoa também se esquecer. Porém, você sabe, você sabe que o livro está com você. A pessoa que você deve devolver o livro, eventualmente pode ter se esquecido. Porém, se você vai num lugar e você de longe vê a pessoa, a pessoa não te viu ainda, mas você a viu, imediatamente você fala, ai, lá está a pessoa do livro. Ai, deixa eu sair daqui para não me ver. E assim você vai fazer, até o dia que você devolva o livro. Vamos fazer de conta que você tenha passado um ano, dois anos, três anos sem devolver o livro. Nesses três anos, enquanto você encontra a pessoa, você sabe que ela é dona do livro. Ela pode ter esquecido. Ela pode ter te encontrado, ô, fulano, tudo bem com você? Que bom, estava com saudade. Ela não se lembrou que te emprestou o livro. Porque a responsabilidade é sua agora, de devolver. Porém, você sabe. E se você não quer devolver, você não quer encontrar com a pessoa. E quando você vê a pessoa, você foge dela. Eu estou falando de um livro, mas isso tem a ver com dinheiro emprestado, roupa, qualquer coisa. Então, passa-se o tempo. E, por fim, você se arrepende de ter ficado com o livro de propósito. Aí você fala, não, não, esse livro não é meu, eu vou devolver para a pessoa. Ela foi tão cordial comigo. Você vai até a pessoa, devolve. Ah, fulano, olha, desculpa, eu demorei tanto para te devolver, mas olha, aqui está o seu livro. Ai, que bom, nossa, eu nem me lembrava que estava com você. Que maravilha. Obrigado por ter me devolvido o livro. Está tão bem cuidado. Eu vou guardar porque eu preciso muito dele. Tá bom, que bom. Desse dia em diante, você não tem mais medo de encontrar a pessoa. Já notou? Você pode encontrá-la, você não precisa fugir dela. Por quê? Porque você desarmou no seu pensamento, na sua mente, a armadilha do delito que você estava praticando. Você corrigiu isso. Uma vez que você corrigiu, você não precisa ficar trabalhando. Ai, meu Deus, esse livro não é meu, mas ele está aqui. Ai, mas eu quero ficar com ele. Ai, se a pessoa me pedir, eu vou falar que eu não tenho. Eu já devolvi. Ai, eu não quero, sabe essa coisa toda que fica na sua cabeça? Ai, eu não quero estar no mesmo lugar que ela. Será que ela vai nessa festa? Eu não quero ir se ela for. Se eu não quero encontrar, porque ela vai me cobrar o livro. Tudo isso fica na consciência. Então, é isso que André Luiz está falando. Vamos voltar no slide. A recordação dessa ou daquela falta grave, principalmente daquelas que estão reprimidas, que ficam guardadas, decalcadas no nosso espírito, sem que o desabafo ou a corrigenda funcionem como uma válvula de alívio a essas chagas ocultas do arrependimento, isso cria na mente um estado anormal, que podemos classificar de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enrolar-se em circuito fechado sobre si mesma, com reflexo permanente na parte do veículo físio-psicosomático, corpo e perispírito, ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo ou exatamente redimidos perante a lei. A doença ou o reflexo negativo é justamente a forma pela qual o culpado se julga realmente justiçado, ele se julga, ele percebe que ele merece passar por aquilo. Eu conheço pessoas que na euforia do afeto, apaixonando-se por pessoas que já estavam comprometidas, tudo fizeram para que essa paixão acabasse com o compromisso da outra parte e permitisse que aqueles dois novos apaixonados se unissem. E isso aconteceu. O marido largou da mulher, da sua família, para viver aquele momento de calor, de euforia sexual, de euforia de intimidade ou mesmo de afinidade. e a família sofreu, os filhos sofreram, mas o indivíduo envolvido emocionalmente por aquela pessoa ou os dois envolvidos um no outro sabiam que estavam fazendo uma coisa muito ruim para alguém. Passaram-se os anos e naturalmente, aparentemente no começo tudo foi bem e depois de um certo tempo surgiram os problemas. E então, essa mulher, ao procurar a ajuda, veio nos dizer o seguinte, ai, eu não estou bem, minha vida com a pessoa não está muito legal, estamos passando por problemas, mas eu sei, eu sei que eu tenho culpa nisso, eu sei que eu mereço, porque eu fiz isso com a outra. Então, de uma certa forma, o sofrimento que agora essa pessoa está experimentando, ela sabe que é uma forma de ela pagar pelo crime que ela cometeu. E isso vai estar repetido por André Luiz, por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, ou melhor, desculpa, no livro Entre a Terra e o Céu, o Evolução é este aqui. O livro Entre a Terra e o Céu, que nós já comentamos, que conta a história do Júlio, o menino que morreu afogado pelo descuido da sua madrasta, você vai encontrar nele exatamente isto. A madrasta não matou o menino afogado, mas ela queria que o menino morresse. O menino morreu, ela se sente culpada. Aí então, pela força das necessidades reencarnatórias, o menino nasce, o mesmo espírito nasce a partir dela agora. Ela vai ser mãe. Então, ela tem muito amor, é como se ela estivesse pagando pelo descuido, devolvendo um corpo ao mesmo espírito. só que o menino tem compromissos de outras vidas, ele vai ter que desencarnar a breve tempo. E ela está então agora apaixonada, o pai está apaixonado pelo garoto, tão apaixonados que eles põem no menino o mesmo nome do filho que havia morrido. E é o mesmo espírito, por coincidência. Só que o menino, porque ele tinha sido suicida em vidas passadas, precisa agora passar novamente pela morte prematura. Quando a morte prematura, por doença, e aí você vê a área do perispírito lesada pelo veneno que ele tomou na vida passada, fragilizada agora a ação de micróbios. E o garoto, então, pega difiteria, crupe, aquela doença que dá na garganta e que a criança vai ficando muito debilitada. E essa criança morre. Então, quando a criança morre, ela, a madrasta, ela sente que ela está sendo punida pelo aquilo que ela fez. É a forma de ela puxar a vida. Agora eu estou sofrendo o que eu devo ter feito a mãe desse garoto que morreu anos atrás, sofrer, que eu não prestei atenção. Agora eu sei o que é perder um filho. Então, esse é o mecanismo que ajuda o indivíduo a, pelo menos, quando ele não faz o trabalho pessoal de recuperar-se, de pedir desculpa, de devolver o livro, porque às vezes não dá para devolver nada, não é mesmo? Às vezes você cometeu o delito que é definitivo. Às vezes você tirou o filho do útero por alguma justificativa banal e depois de um tempo você vai ter que ficar com aquilo. Ah, por que eu matei? Por que eu fiz isso? Então, não dá para devolver, não dá para pegar o livro e dizer, olha, eu estou com o seu livro, toma ele que é seu. Não dá para tirar a criança da cova e botar na barriga de novo. Então, o livro dos Espíritos e as obras de Kardec nos ensinam, tanto quanto as obras de André Luiz, que a consequência da enfermidade ou do mal orgânico é uma forma de limpeza, é uma forma de exonerar o indivíduo daquele fardo tão pesado. É isso que ele está dizendo. Vamos continuar a leitura. Essas enquistações, essas concentrações de energias profundas no íntimo de nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas, por se filiarem a causas infelizes que nós mesmos plasmamos na estrada do destino, são perfeitamente transferíveis de uma existência para a outra. Isso porque, se nos comprometemos diante da lei divina, em qualquer idade da nossa vida responsável, veja o que ele disse aí, da vida responsável, quando a mente já está preparada para entender a responsabilidade dos seus atos. Quando, então, nós nos comprometemos diante da lei em qualquer idade da nossa vida responsável, seja na idade jovem, na idade de recém-casado, seja na idade média, seja na idade madura, é lógico, continua André Luiz, venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa em prejuízo dos outros. É assim que o remorso provoca distonias, perturbações diversas em nossas forças profundas, desarticulando a sinergia que é aquela coordenação do corpo perispiritual e criando predisposições mórbidas, criando inclinações doentias, pontos frágeis para essa ou aquela enfermidade. Entendendo-se ainda que essas desarmonias são algumas vezes singularmente agravadas pela perseguição vingativa dos seres a quem nós ferimos, quando atraídos a nós em processos de obsessão. Porém, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas das nossas insânias de nossa insensatez, nós guardamos conosco os resíduos mentais da culpa, como se fosse um depósito de lodo no fundo de uma calma piscina e que um dia virão à tona da nossa existência para a necessária eliminação à medida que se nos acentue o devotamento à higiene moral. Quanto mais nós percebermos que precisamos nos limpar, mais nós procuraremos retirar lá do lodo do fundo a sujeira e aí ficaremos felizes somente quando a piscina não tiver mais nenhuma impureza na sua água. É isso que ele está dizendo. Se o indivíduo é mal, cometeu o erro e está pagando, ele pode ter duas opções, ou ele fica mais ainda preso ao mal ou ele procura corrigir-se. Essas reações biológicas podem ser pioradas pela perseguição de entidades que querem se vingar dele, por não terem ainda capacidade de perdão. Porém, mesmo quando os espíritos que nós prejudicamos nos perdoam, ainda assim nós carregamos esta nódua e é preciso então aprender a limparmonos a vencer os problemas que essas nóduas vão causar através das enfermidades, dos desajustes orgânicos, porque se você está hoje com alguma dificuldade biológica, alguma dificuldade emocional, física, você é responsável por ela e se essa responsabilidade não pode ser encontrada nesta vida é herança da outra mas em nenhum caso a culpa é de Deus é sempre nossa tá bem? Bom, agora nós vamos para a segunda pergunta, vamos lá é uma pergunta interessante como pode o débil mental a pessoa que tem debilidade não pode comandar direitinho o seu cérebro como ela pode comandar a renovação celular do seu corpo físico nós já aprendemos no livro evolução em dois mundos que a mente que organiza toda a estrutura do nosso corpo o perispírito é que vai dar as linhas de força e então ele quer saber mas se a pessoa não tem lucidez como que a mente não lúcida pode comandar a renovação celular é a pergunta agora vamos ver a resposta não será lícito diz André não será lícito esquecer que mesmo conturbada a consciência está presente nos débeis mentais ou nos doentes nervosos de toda espécie governando ainda que de modo impreciso e imperfeito o automatismo dos processos orgânicos ou seja é uma coisa que acontece automaticamente já acontece automaticamente com as pessoas normais que dizem ah eu não tenho nenhum problema eu estou em paz eu estou feliz e aí o que acontece você não fica pensando agora ai estômago faz a digestão intestino absorve o alimento é vesícula joga a bile para o intestino pâncreas joga o suco pancreático você não você não pensa nos hormônios trabalhando você não pensa no coração bate agora agora descansa agora bate de novo e descansa você não tem que ordenar isso conscientemente isso acontece inconsciente esta mesma estrutura existe nas pessoas que estão numa condição de pouca lucidez agora você vai perceber que também nos que estão em estado de coma quando o corpo está ele está perdeu a consciência plenamente ainda assim o corpo fica funcionando não é mesmo você não está lúcido você não está nem acordado mas o corpo está o coração bate o pulmão respira o sangue circula o rim filtra aquilo que come o estômago digere a pessoa excreta então funciona por quê? porque há uma estrutura energética que comanda isto não é a consciência lúcida que comanda é todo esse automatismo ainda que possa ser um automatismo imperfeito em função de algum tipo de desajuste que o perispírito apresenta porque quando nós ferimos o perispírito quando nós ferimos o corpo físico seja através de um tiro na cabeça quando as pessoas se matam isso repercute no perispírito essa lesão fica também no perispírito e é claro quando vai voltar para o corpo físico o novo corpo vai trazer os resquícios destas lesões com comportamentos que às vezes são comportamentos de idiotia de falta de lucidez de perturbação elétrica no cérebro então mesmo estando assim sendo uma maneira de corrigir o erro do perispírito no corpo físico a criatura ainda está submetida a esse automatismo dos processos orgânicos está bem agora vamos para outra pergunta existem parasitas ou voides vampirizando desencarnados parasitas ou voides André Luiz vai falar disso vem para mim aqui um pouquinho André Luiz vai falar deste parasitismo no livro Libertação ali você vai ver a existência de inteligências que pela sua deficiência no amor pelo seu pela sua concentração no desequilíbrio das suas emoções perdem o controle do corpo o perispírito deixa de estar organizado então eles perdem a aparência que nós normalmente temos e eles se concentram como se fosse algo parecido com um ovo de páscoa é o núcleo da mente só que sem equilíbrio e eles utilizam entidades inteligentes e mas utilizam estes seres para colá-los através de liames energéticos na estrutura mental na estrutura medular na estrutura neuronal das pessoas e produzirem reações biológicas físicas emocionais de desequilíbrio então a pessoa pode ficar meio é assustada vendo coisa ouvindo vozes ou ficar muito fraca nada que ela toma de remédio faz efeito tudo isso graças ao parasitismo que é aquele que suga a energia suga a ação medicamentosa então ele faz essa pergunta e você vai ver esta explicação bastante bem definida no livro libertação há uma outra característica interessante sobre parasitas mas não ovoides mas parasitas também existindo vibratoriamente logo no começo do livro missionários da luz no primeiro ou no segundo capítulo você vai ver um rapaz que está indo na casa espírita para desenvolver uma mediunidade e ele tem toda a zona do baixo ventre a zona genésica coberta por parasitas do sexo que estão devorando a cromatina das suas células geminais e André Luiz descreve isso e explica porque é que estes seres verdadeiras larvas larvas mentais estão ali só que isso não é semelhante ao parasita ovoide mas é uma indicação para que você também veja os efeitos da mente desajustada então existem parasitas ovoides vampirizando desencarnados é vampirizando desencarnados vamos ver a resposta sim nos processos degradantes da obsessão vingativa nos círculos inferiores da terra são comuns semelhantes quadros sempre dolorosos e comoventes pela ignorância e paixão que provocam também no plano espiritual nas regiões inferiores à terra existem seres que se dedicam a vampirizar aqueles que estão passando por situações de desajustes vibratórios e se nós temos no livro libertação a vampirização ovoide em encarnados é interessante pensar sobre isso você vai encontrar também no livro missionários da luz a perseguição de entidades em espíritos que acabaram de chegar no plano espiritual decorrentes de suicídios ou suicídios diretos ou suicídios indiretos mas que detém ainda o fluido vital muito grande e entidades que estão nessas regiões umbralinas de baixa elevação desejam muito precisam muito querem muito esse fluido porque isso lhes dá uma aparente vitalidade então eles podem procurar essas criaturas como acontece lá no livro missionários da luz que conta a história de um dos personagens que tira a própria vida e está do outro lado sendo perseguido sendo obsedado por entidades que o que o querem sugar como se fossem vampiros mas não são vampiros então assim não são vampiros vibratórios querem puxar a energia já no livro que nós já lemos aqui obreiros da vida eterna quando nós vamos ver o caso do Dimas desencarnação de Dimas que ele relata desde o começo até o fim você vai ver que no final quando o corpo é colocado na cova espíritos amigos fazem uma um passe de dispersão de fluidos para retirarem os últimos liames de fluido vitalizante que ainda pudessem estar no corpo físico para evitar que este corpo fosse vilipendiado vibratoriamente por entidades que vivem no cemitério buscando essa energia então vejam só como dos dois lados da vida esse processo se apresenta agora vamos a próxima pergunta como entenderemos o mecanismo de atuação da justiça superior nos casos de endemias rurais nos quais populações inteiras são assoladas periodicamente pelas mesmas doenças talvez na cidade as pessoas não tenham muita noção a respeito disso porém há lugares em que existem doenças que são chamadas endêmicas que elas assolam aquela população constantemente e que culpas poderiam ter essas pessoas como que a justiça do universo pode ser compreendida em situações assim vamos a resposta que André Luiz dá as endemias são quase sempre doenças que se desenvolvem numa coletividade ou numa região dependendo de causas simplesmente locais assim devemos classificá-las apesar dos casos kármicos de cada indivíduo que se agravam por causa da influência dessas doenças apesar deles nós devemos qualificar no quadro das conquistas higiênicas que o homem é naturalmente obrigado a realizar por si como preço devido ao progresso comum ou seja não é porque está todo mundo comprometido e que tem que passar por aquela doença não é um resgate coletivo é o que ele está dizendo alguns precisam ficar doentes e portanto podem ser colocados numa situação assim para passarem por causa de seus carmas anteriores passarem pela piora de uma doença que se soma por causa desses carmas individuais vão ser agravados por influência dessas doenças agora fora estes casos individuais todos os que estão ali estão sofrendo pela desídia pela falta de higiene pela falta de cuidado pela fragilidade econômica ou fragilidade alimentar e que isso obrigará quando todos estão muito doentes a que o homem mude a sua maneira de viver naquela região é preciso fazer alguma coisa é preciso drenar o pântano é preciso acabar com o esgoto a céu aberto é preciso tirar a fossa é preciso fazer um sistema de coleta de esgoto para não contaminar o lençol freático é preciso fazer tudo isso verminoses são endemias em determinadas áreas por causa da falta de higiene a fossa o indivíduo vai fazer suas necessidades num fundo de buraco aquilo vai permeando pela terra os micro-organismos vão chegar no lençol freático vão depois para o poço a pessoa bebe aquela água do poço e fica um ciclo vicioso de contaminação então isso significa está todo mundo sofrendo porque ninguém tomou uma medida então vamos tomar a medida e com isso sofrimento desaparece não tem nada a ver com a carma daquele grupo todo mundo tem que ser tem que ter verminose todo mundo tem que ser lombriguento porque na vida passada eles fizeram pessoas ter vontade e não deram de comer para elas então agora eles vão ter lombriga não não é assim que a coisa funciona é o que André Luiz está falando agora vem uma outra pergunta na sequência olha que interessante no estado comatoso estado de coma onde está o perispírito do doente está junto do corpo físico ou está afastado do corpo físico porque o corpo está sem consciência e o doente o espírito que está vivo ele fica lá grudadinho no corpo ou ele está fora do corpo essa é uma pergunta que eu já ouvi de muitas pessoas e agora a gente vai ver do que depende a posição do perispírito em relação ao corpo veja só a resposta no estado de coma o aprisionamento do corpo espiritual ao corpo físico ou a parcial libertação dele depende da situação mental do enfermo é é a mente que coordena isso se a mente estiver achando que o corpo ele não pode abandonar porque o corpo é dele ele vai ter que ficar lá para proteger ele vai ficar ali grudado mas se ele começa a entender que ele já está mais solto que o corpo não está prendendo tanto que ele já está se preparando talvez para uma outra etapa ele já pode então estar fora ele já pode estar mais afastado tudo é a mente do indivíduo que vai comandar agora vamos para outra pergunta quais os principais métodos usados na espiritualidade para o tratamento das lesões do corpo espiritual ele está vendo você está vendo que ele está falando muito do corpo espiritual a doença do corpo espiritual a culpa do corpo espiritual a posição do perispírito então ele quer saber agora o perispírito está doente como que o mundo espiritual trata dessa doença olha que coisa interessante que ele vai dizer para você acompanhe a resposta na espiritualidade os servidores da medicina os médicos espirituais penetram com mais segurança na história do doente para estudar com o êxito com o que é possível os mecanismos da doença que lhes são particulares então os espíritos vão ver porque ele está com aquele perispírito adulterado naquela área aí os exames dos tecidos do perispírito com aparelhos de precisão correspondendo semelhantes às inspeções instrumentais e laboratoriais que hoje se fazem na terra podem ser enriquecidos com a ficha kármica do paciente então ao invés de só analisar o tecido só os aparelhos espirituais irem lá pesquisar a ficha kármica o que o cara já fez nas outras existências é outro importante informativo facilitando o entendimento e graças a essa ficha kármica vai haver o que? vai se poder saber se aquele quadro é reversível ou não se dá para ele melhorar ou ele vai ter que ficar com ele antes de uma nova reencarnação o que faz com que muitas dos numerosos doentes são tratáveis antes antes da reencarnação porém somente curáveis mediante longas ou breves internações no campo físico no novo corpo a fim de que as causas profundas do mal sejam eliminadas da mente pelo contato direto com as lutas em que se configuraram então a culpa na mente pode ser melhorada do ponto de vista de tratamentos no perispírito porém dependendo do grau de aprofundamento aquele perispírito vai ter que renascer drenar para o corpo físico aquele problema fazer o indivíduo não estar com aquele problema por um tempo e quando ele já estiver finalmente drenado da sua estrutura vibratória ele não precisa mais ficar na terra ele pode desencarnar é isso que faz com que muitas pessoas tenham vidas breves vidas curtas períodos de de sofrimento intenso para drenar os desajustes da alma agora veja só o que vem agora interessante adequado portanto é que o médico espiritual se utilize ainda de certa maneira da medicação que vocês conhecem aí na terra no socorro aos desencarnados em sofrimento você usa essa medicação para cuidar do corpo que está vivo mas os espíritos usam as mesmas medicações para cuidar dos desencarnados porque no mundo mesmo no mundo entre nós no mundo físico todo o remédio da farmacopéia humana que é aquele conjunto de medicamentos que é utilizado na terra todo este remédio é certo até certo ponto uma projeção de elementos quimioelétricos é a planta produz o que é uma estrutura química que depois quando o indivíduo a absorve ela vai fazer benefício na área que está precisando então o remédio da terra é projeção de elementos quimioelétricos sobre as agregações das células estimulando estas células nas funções que elas precisam ou corrigindo-as segundo as disposições do desequilíbrio em que a enfermidade se expressa então também no perispírito eles usam medicações só que no aspecto vibratório para fazer a mesma coisa que a gente usa na terra a medicação para reequilibrar o funcionamento orgânico agora ele continua explicando contudo é imperioso é necessário reconhecer que na esfera superior o médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica como acontece frequentemente entre os homens mas sim também com as qualidades morais que lhe confiram valor e ponderação humildade e devotamento visto que a psicoterapia e o magnetismo largamente usados no plano espiritual ou extra físico exigem dele exigem desse médico grandeza de caráter e pureza de coração veja que coisa legal coisa boa do mesmo modo que através do mundo físico denso Deus permite que plantas sintetizem determinados processos quimioelétricos para que quando você as absorva o seu corpo possa receber esse estímulo como se fosse um marcapasso sabe um marcapasso aquele aparelho a pessoa está com arritmia o coração está destrambelhado você põe um marcapasso e ele fica dando choquinho para o coração funcionar direito só que ao invés de ser um choquinho e seja um aparelho no caso são as plantas medicinais e depois sintetizadas os princípios quimioelétricos através de remédios de farmácia a mesma coisa é a parte química que vai ser aquela que vai atuar no plano espiritual esses princípios existem do mesmo modo então os espíritos utilizam isto para tratar do indivíduo que agora não tem o corpo físico mas tem o corpo espiritual doente agora naturalmente que os médicos para fazerem isso vão estudar o que aconteceu vão estudar que às vezes ele precisa voltar para uma próxima existência precisa passar por dificuldades para ele se reequilibrar precisa aprender quanto vale o corpo sadio através de ter um corpo com problema aprendendo com isso a mudar a sua forma de pensar agora também os espíritos que trabalham na medicina espiritual não são apenas aqueles doutores que fizeram faculdades de PHD fizeram estudos profundos não são espíritos que além disto possuem grandeza de caráter e pureza de coração porque eles vão trabalhar com psicoterapia e magnetismo além da química não são produtos químicos apenas eles estarão atuando diretamente no espírito na mente então não é só dar remédio da mesma forma que quando você vai no médico da terra o médico fala assim senta aí e diz o que você tem aí ele fica com a caneta escrevendo assim e nem olha para você daí você vai falando o que mais? daí ele fala assim passa lá pega esse remédio e bebe e vai embora você acha que você não foi tratado você não foi nem você não foi nem ouvido direito o médico nem tocou em você nem fez exame então esse médico na terra ele já não está fazendo o seu papel de médico ele está apenas sendo um escritor de fórmula que ele aprendeu na escola por isso é importante que também na vida física os médicos tenham uma outra noção da medicina porque essa do lado de lá é muito diferente a medicina espiritual é muito mais profunda não basta ser sábio por ter lido é preciso ser bom é preciso ser sábio por ser humano ser espírito amoroso e é isso que André Luiz está falando então chegamos ao fim do capítulo 19 na próxima semana nós vamos para o último capítulo do livro Evolução em Dois Mundos é quase o 45 minutos do segundo tempo não é mesmo? tem tanto obrigado pela sua audiência pelo seu carinho nós estamos muito felizes com você poder acompanhar esta obra sem medo dela eu espero você no capítulo 20 que vai falar sobre a invasão microbiana os micróbios invadindo a gente mas isso vai ser semana que vem até lá obrigado pela sua audiência obrigado pelas mensagens obrigado por aquilo que você nos escreve obrigado por falar disto para os seus amigos passe porque esse é o décimo livro nove já estão prontos esse aqui está quase pronto todinho e é fácil de você aprender quando escuta quando está trabalhando então passe isso para mais pessoas essa é a sua parte tá bom? eu espero você no próximo O Espírito da Letra até lá e muita paz o Espírito da Letra 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 o Espírito da Letra